O poderoso Henrique Meirelles, dono de uma fortuna declarada de quase 400 milhões de reais, ex-presidente do Banco Central e ministro da Fazenda, não conseguiu, por enquanto, uma chapa para chamar de sua e concorrer a senador por Goiás. Talvez até desista. Goiás tem pelo menos oito pré-candidatos a senador declarados. Entre eles, apenas Luiz do Carmo não tenta fazer parte da chapa do atual governador Ronaldo Caiado. Em tese, uma chapa forte. A história das eleições, não só no estado de Goiás, como em outros estados, é uma história que mostra com bastante clareza que as candidaturas ao Senado são muito ligadas à candidatura ao governo do estado. O governador puxa voto para o senador e, não raro, o senador puxa voto para o governador. Dependendo aí do prestígio. Porque o Senado é uma candidatura para o Congresso Nacional, mas o modo de se fazer, ela é uma candidatura majoritária, ela não é uma candidatura proporcional. E isso faz com que a disputa seja muito intensa e bastante posicionada no nome e no prestígio do próprio candidato. E, claro, em qual governador que irá apoiá-lo. Os pré-candidatos ao Senado, o delegado Valdir, João Campos, Alexandre Valdir, Wilder Moraes e Zacarias Kalil, não escondem que gostariam de estar na chapa do governador. O problema é que só existe uma vaga. Então, o jeito é desistir ou lançar a candidatura própria, sem o suporte de uma coligação. Um partido político, ele não necessariamente precisa lançar uma candidatura a presidente da República para lançar uma candidatura a governador. Ele pode lançar apenas uma candidatura a deputado estadual, ou a deputado federal, ou a senador, ou mesmo a governador, sem outros partidos políticos. Essa candidatura isolada, ela também pode acontecer e é algo que pode ser uma realidade nessas eleições de 2022. Eu diria para você, levando em consideração essa tradição, que vai depender de quem o apoia e das coligações. Nós não temos hoje, para senador, e eu me arriscaria a dizer que nem o Meireles é assim, uma candidatura ao Senado que ela se garanta sozinha, ou que ela tenha uma repercussão de votos, um prestígio suficiente para não depender de uma coligação com o governador que seja puxador de voto. É preciso separar candidatura própria e candidatura à bolsa. A bolsa independente, por enquanto, não é permitida na política brasileira. Isso é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. A nossa Constituição, ela prevê que os partidos têm a primazia da afiliação como um requisito para uma candidatura. Ou seja, cada pessoa, para ser candidata, ela necessariamente precisa estar afiliada em um partido político. Além dos chamados partidos de esquerda, que devem ter candidatos, só não anunciaram ainda, também podem concorrer o próprio Henrique Meireles e o ex-governador Marconi Perillo. Caso ele se candidate de candidatura a candidatura, é bastante possível que ele renove essa condição de puxador de voto que ele sempre teve por conta do desempenho dos governos anteriores e do prestígio que ele teve. Foi o governador com maior quantidade de mandatos da história do estado de Goiás. Então, Marconi Perillo é um nome forte. O Henrique Meireles também parece ser um nome forte, pelo menos se formos considerar a cobertura de mídia que normalmente ele tem. Outra possibilidade de concorrer ao Senado seria na chapa de Gustavo Mendanha. O atual prefeito de Aparecida ainda não escolheu um partido, mas mantém a pré-candidatura a governador e certamente terá um candidato a senador. Anoichi Meireles Anoichi Meireles Anoichi Meireles Obrigado.